É aqui mesmo. Ai, em grupo. Bem, eu... Começaria a dizer... São casados... Mas não são casados. Quando você é executivo Cool barra Happy Hour, compra um modelo hipster tatuado, leva de brinde, uma barba bem grande, com o cabelo super bem aparado. Sejam todos muito bem-vindos dentro do instante vocês verão o maior show da terra. Todos somos... Citrox, Citrox, Citrox Citrox... Associação da carne, vida eterna. Eu tenho pena da humanidade inteira. Ai ai ai! Abre a chave com o céu com o de novo Como é que é que é que é que é?